Eu fui chamado por Jesus e entreguei de coração, levarei também a minha cruz. Eu fui chamado por Jesus. Eu ouvi dizer que há um tempo atrás, nossos irmãos de fé, perante reis cruéis, obrigados foram a escolher, renunciar à fé, ou então morrer. E duas foram se entregar, pois por ser o Senhor, não podia o negar. E do frio gelado, destino clamar, posso quase ouvir, sua voz a ecoar. Eu fui chamado por Jesus e entreguei de coração, levarei também a minha cruz. Eu fui chamado por Jesus. Eu fui chamado por Jesus e entreguei de coração, levarei também a minha cruz. O tempo passa, mas a sua cruz não morreu, mas não morreu. A CIDADE NO BRASIL 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 A CIDADE NO BRASIL